Sinal de alerta ligado Estão em vigor as mudanças na lei de trânsito e o aumento de mais de 60% no valor das multas Já fizeram os motoristas trafegar com mais cuidado pelas avenidas da cidade O reajuste no valor das infrações divide opiniões Eu até sou de acordo com uma multa, questão de bebida mas a não ser, eu acho um absurdo Vai doer no bolso, vai pensar duas vezes antes de cometer a infração De acordo com o Denatran, do início do ano até agora já foram registradas 400 mil notificações de trânsito por excesso de velocidade na Bahia Os veículos de transportes públicos ocupam o segundo lugar com 60 mil Os que avançam sinal vermelho, 40 mil Os que estacionam em local proibido, 28 mil E os que dirigem falando ao telefone celular chega a 4ª posição com mais de 27 mil notificações O elevado número de acidentes de trânsito provocados pelo uso do celular ao volante coloca em risco a vida de quem está dentro e fora dos veículos A fiscalização é forte, mas eles oferecem pouco serviço Precisa fazer campanhas mais educativas Em compensação também as pessoas vão ter mais cuidado, né? Porque o bolso vai pesar Sim, é preciso que as pessoas se convençam de que falar ao celular Tira a atenção, tira a atenção Então é muito perigoso Porque são 2, 3 segundos Em 2, 3 segundos é onde acontece a maioria dos acidentes